Música Todos estamos aqui com o Fabrício Obrigado por nos receber aqui Bem vindo O seu humilde estúdio Com paredes de sintetizador E tudo mais Bom, você está estreando aqui o nosso quadro Home Sweet Studio Onde a gente vai falar dos espaços Falar De cada canto, cada produtor tem o seu espaço Sim E cada produtor trata ele de uma forma diferente E como é que foi aqui Fabrício Montar o espaço Então Quando eu vim para o estúdio aqui O acústico era muito ruim Eu procurei várias empresas E tal E quem acabou resolvendo o problema do estúdio Que foi um Foi um cara chamado Jorge Kiernic Que é um cara de São Paulo Que faz tratamento do estúdio e tal Trabalha com isso E ele conseguiu resolver o problema aqui Que era um problema grave, cara O pé da letra Era 47 hertz Que ficava se batendo aqui dentro do estúdio E tipo, era impossível ficar aqui dentro O grave era muito forte E aí ele, cara Conseguiu fazer um projeto aqui Que resolveu Mas cara, foi bem complicado Demorou tipo um ano Para a galera entender um pouco Essa parte de monitoramento É muito complicada Você tem que ter uma referência O mais flat possível É, existem programas Que tu consegue medir E quais são as ondas Que estão se batendo mais Dando mais problema no estúdio E aqui era 47 hertz Quando a gente fazia a medição 47 hertz está lá em cima Que é uma frequência grave, né, cara Pesada E o estúdio é quadrado Então, cara Ela tem um punch Vamos dizer, é onde começa quase o kick, né Vamos dizer assim Exatamente Então, quem ficava principalmente atrás Aqui no estúdio, cara Passava mal com dor de cabeça E eu não conseguia ter uma referência do som, né Tinha que mixar no fone e tal Fiquei bastante tempo com esse problema E eu chamei várias empresas aqui E ninguém conseguiu resolver Porque é uma onda pesada É difícil de segurar essa onda, né E aí, cara Ele fez esse projeto aqui Que tem, cara Várias camadas É... É de rocha É... Tinha que ser 80 milímetros cúbicos Que a gente foi difícil de conseguir Tem uma membrana Que absorve o grave também e tal Tem mais uma outra parte Na frente da... Do projeto Então tem esses dois bass traps aqui Que é o que realmente segura Todo esse grave Que ele vem praticamente Da ponta do estúdio até o final, né E aí, o que faz segurar o grave E realmente o som melhorou muito Aqui, né Ficou muito bom Hoje você já consegue ter uma referência Sim, sim, sim O som tá... Cara, ele realmente tem a manha E já tinha me indicado Ele é um cara que entende muito E realmente, cara Ele, pô, mandou as medições, né Sonoras pra ele As fotos tudo De material que era feito e tal E o cara resolveu o problema E o resto Tudo foi feito exatamente pro estúdio É vindo duplo na frente A porta também segura o som Aqui tem os vinis também Que dá uma segurada no som Aqui e tal Serve como dissipador também Você escolheu ter um home studio Justamente pra ficar interagindo com a família? É, eu, cara Quando a gente construiu essa casa aqui Eu já pensei Cara, por que eu vou ter um outro lugar longe de casa, né Se eu posso estar ali e tal Peço todo mundo Então, conforto E aqui realmente é onde eu passo a maior parte do meu tempo, né Eu praticamente aqui O quarto pra dormir, né Fico, cara O estúdio aqui é meu videogame É onde eu fico fazendo testes Cara, aqui é a minha casa, né E a questão setup Eu vi que você tem vários hardware e tal Você gosta de mesclar essa parte de hardware Depois a gente vai falar do monstrinho ali também Sim, é, gosto, cara E na verdade eu fico sempre trocando Eu compro o synth, uso um pouco Aí não gosto Vendo, pego o outro e assim vai Então eu acabei ficando com alguns synths O estúdio aqui não é muito grande Então não tem muito, muito equipamento, né Então acabei ficando com algumas coisas assim Que são clássicas Tipo meu mug E tal E já tive mesa e tal Mas hoje em dia eu uso o Summi Mixer Que daí eu passo tudo por ele Cara, ele realmente lhe dá uma tratada de som Deixa o som com uma cara de analógico E cara, isso pra mim funciona muito bem Assim, resolver o meu problema Assim, de ter uma mesa e tal Eu tenho inclusive mixers e tal Mas ele é o que eu uso pra Depois que eu finalizo o som, né Eu passo tudo por ele E aí sai uma faixa só E pra gravação você grava direto Ou você chega a passar por um compressor ou um amplificador É, eu tenho o compressor aqui da UAD Que eu uso também E aí o resto eu uso os plugins da UAD Que são muito bons Da placa E passo o Summi, né O Summi realmente dá um gás, cara Incrível assim na música Impressionante A questão de DAW Assim, eu sei que você sempre dá uma mesclada Entre Ableton e Logic A galera sempre me pergunta Ah, qual que é o melhor? Eu acho que não tem muito disso Cada ferramenta ela expõe um É, eu uso mais o Ableton assim Quando, ou quando eu tô fazendo Alguma parceria com outros DJs Outros produtores que Bastante gente usa o Ableton Ou o cara é, sei lá Às vezes eu tô afim de usar ele Eu quero usar uma coisa mais pro sample Pra trabalhar com áudio ele é mais fácil E, mas eu fico mesclando Assim, uso um pouco Logic Daí uso um pouco Ego Cara, acho que meio a meio Assim, as duas projetas Eu acho que cada um tem Seu lado bom Mas na verdade Os dois fazem a mesma coisa Você acha que tem algum Que tem uma característica única Assim, que às vezes você Você pensa assim Ah, não, preciso fazer um Hoje, eu quero fazer uma coisa mais rápida Talvez você escolhe o Ableton Ou ao contrário É, se eu quero às vezes Fazer alguma coisa Que já tenha algum áudio Eu preciso lidar com esse áudio Ou às vezes Algum cara mandou alguma coisa já Tal, às vezes eu acho mais rápido Fazer no Ableton Mas quanto à qualidade Eu acho melhor do Logic Tanto os plugins Como a qualidade de som Cara, eu acho o Logic Um pouco melhor Assim, pra se eu não esteja enganado É, sempre tem esse Vamos dizer que é até um tabu Às vezes, né Sim Eu vi já diversos Diversos testes Onde eles fazem Cancelamento de fase Sim E nunca teve uma diferença Comprovada Mas eu também sinto uma diferença Não sei se é na textura Do áudio Ou alguma coisa É, sei lá Principalmente nos agudos Eu, às vezes Eu acho que o Ableton Ele peca um pouquinho E talvez pelos plugins nativos Sei lá, cara Eu gosto muito do Logic Os plugins nativos Eles são muito bons Desde utilizadores Compressores Assim, cara Eu vejo vários produtores grandes Assim, que acabam nem usando Outros plugins, né Externo Não são só os plugins do Logic É, eu também conheço bastante Produtores que optam só Pela biblioteca dele E várias coisas também do Logic Ferramentas que tem no Logic E não tem no Ableton Que às vezes tu consegue no Ableton Mas tu tem que baixar algum plugin Alguma coisa assim No Logic E acaba fazendo mais fácil Assim, sabe E como é que foi a história do Eurohack? Pra galera entender, né O Eurohack é o sintetizador modular Onde você vai Realmente vai montando o sintetizador Como você quer Exatamente Como é que foi essa entrada nisso? Eu, cara Uns anos Muitos anos atrás Sei lá Dez anos atrás Eu fui pros Estados Unidos E comprei um módulo Que eu vi que já tinha uma galera usando E tal Pensei, cara Vou testar Ver como é que funciona esse negócio aí Comprei o módulo da Pittsburgh E aí, cara Cheguei aqui Cara, fui usar o negócio Pensei, cara Tá louco Que isso Cheio de buraquinho Enfia aqui Bota a linha E eu falei Não, não Ele era semi-modular É Aquele pequenininho, né Que vem um Acho que É um rackzinho pequenininho E aí, cara Eu acho que era System One Daí, cara Pô Eu achei aquilo assim O fim da picada Falei, cara Tá louco Fazer uma música ali Não é Porque, cara O que eu fazia em Sei lá Um minuto Não é Eu levava 20 Pra fazer um negócio Não é Não é Porque eu não entendi nada O negócio Vem um dia parado Se não vão usar isso aqui Isso não é pra mim E tal Só que, cara Comecei a olhar Com o pé dos condutores Eu vi, cara Pô, Depeche Mode Usando Lime Tinez Usando Cara, todo mundo Mexendo naquele negócio Pensei Cara, alguma coisa Tem nesse Nesse Sistema aí Que os caras estão Dado Mouse também Dado Mouse usando Cara, todos, cara E eu pensei Cara, vou De novo Vou ver qual é que é Aí comecei a comprar Uns módulos Ali pequenininhos Não entendi nada Comecei a pedir ajuda Pra galera E a galera E a galera Que trabalha Conhece a galera É uma galera Muito unida É uma galera Que realmente Tem a cabeça Diferente Assim, cara Com os produtores De música eletrônica Eu tava acostumado É realmente Uma comunidade É uma comunidade A galera Se ajuda muito E presta E sabe É uma galera E aí, cara Comecei a Entrar nesse mundo E aí comecei a gostar Cara, pô Então quer dizer Que aqui Ali e tal Mas demorei Fiquei estudando Estudando vídeo E YouTube E lendo E tal Cara, e comecei a entender Depois que eu entendi O sistema Como funciona aquilo tudo Eu pensei Cara, é isso aí Que é por isso Que os caras Estão usando isso Que é realmente Uma maneira Diferente de fazer música Porque a música Normalmente a gente faz São layers Tu faz um layer Faz outro layer Faz outro layer E as coisas Meio que não interagem Entre si Poucas coisas interagem Entre si Como, sei lá Sidechain, por exemplo E o modular Não O modular Tudo interage Entre si Não existe Não são layers As coisas vão interagindo Uma com a outra Tu liga uma coisa Que influencia na outra E o airflow vai pro outro Então eu comecei a entender Que é uma maneira Diferente de fazer música Tu consegue fazer coisas Sons totalmente diferentes Do que tu fazia Antigamente Que já tinha virado Aquela coisa mecânica Baixa Baixa Mano Kiki Então tu consegue fazer Umas coisas muito loucas E cara E assim Embora eu esteja estudando Isso aí Sei lá Há três anos Eu não sei nada Ainda É um por cento Do mundo De modular E aí Tô conhecendo Muita gente Dessa área E eu troco Muita informação A galera Também Às vezes Quer saber Informação Minha Que eu adquiri Durante os anos de carreira E tal De pista E tal E a gente vai Trocando informação E é um mundo novo Pra mim E pra mim Sempre é um desafio Estar aprendendo Uma coisa nova Eu não gosto De ficar na mesmice Então essa coisa De ter um novo desafio De estar aprendendo De estar ali do zero De novo Assim Pra mim É muito melhor Nesse caso Não tem limite Não tem limite É isso que é legal Porque também Pra galera entender Quando você Vê um sintetizador Seja ele Analógico Ou Do ST Digital Se você olhar A fundo ali Você vai ver os módulos Eles também se completam Mas é um circuito fechado Sim Já na parte modular Realmente é infinito Você pode montar O que você quiser E também Pra mim Foi uma grande experiência Porque eu comecei A entender mais Estudar mais Ser obrigado a estudar mais Sobre Sintes de som Ondas Coisas assim Que as vezes Com o produtor Tu vai pegando Preset e tal Que é agilizar a coisa E tu acaba Deixando de lado Um pouco Dessa história De que A fundo da música E aí eu comecei Cara A entrar nesse mundo Assim E o mais engraçado O módulo que eu vendi Pro cara aqui em Floripo Eu acabei comprando de volta Botei aqui no mercado Comprei do cara E acabei comprando O módulo de volta E cara E é muito legal Esse mundo do módulo E não só Pelo equipamento Mas a galera Que tá nesse mundo É muito legal Tipo cara Parecia uns caras aqui Que quando eu ia comprar módulos Uns caras que tu dizia Cara Esse cara não trabalha Com música nem Entendeu O cara mega assim Tipo Gravata Sei lá Sabe E aí cara Eu ia ver o cara Produtor Modular Sinistro Tocava na China E tal É que tem A galera também conhece Só essa vertente Vamos dizer assim Mainstream Que é balada É você tocar Como DJ Alguns lives E tal Que levam Mas tem essa outra Gama de música experimental Que na Europa é muito forte Que é muito legal E é muito legal Porque é Cara É um outro lado Que a gente não tá A gente que trabalha Com dance music E tal A gente não tá acostumado E tal E cara E tem umas piras Os caras ficam As vezes fazendo barulho Mã 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 Mas Não Isso aí Eu sou um cara Ele ficaria experimentando Sonho Uma galera sentada Olhando Entendeu E o cara ali Pirando E seria uma música Clássica eletrônica Quase Exatamente Uma música Experimental mesmo É um jazz eletrônico Vamos dizer assim E tipo assim E o legal Que eu escuto As vezes assim Cara E eu penso Pô Cara Que aprendizado Tipo Esses dias eu ouvi Um cara também falando Ah não Porque tem um synth Que agora tá simulando A TB 303 De um dos caras Do grupo lá Do modular Falou Cara Tem tanto som novo Pra descobrir E vocês estão lá Tentando reformular Refazer um som Que já foi feito Você tem até Mais pra frente Tem uma novidade Que você vai trazer Ah sim Exatamente É um cara também Que me ajuda Bastante E o cara Que pô Me dá vários toques Também É engraçado Assim né Porque você Vê tantos nichos Tanta Tanta coisa Que as vezes Você não Não sabe mensurar Onde que chega Né Essa É Exatamente É Então Eu tinha uma noção Pô Né Tô Anos trabalhando Com isso Tem Sei um pouco Quando eu cheguei Nesse mundo Eu vi que eu não sabia Nada E isso pra mim Foi muito interessante Porque eu pensei Cara Tem mais um caminho gigante Pra me divertir Entendeu Exatamente Exatamente Então eu pensei Cara Olha só quanta coisa Legal pra aprender E tal E aí eu comecei a entrar E comprar um modulozinho Um outro modulozinho E quando eu vi Já tava assim Cara E eu já quero Pegar mais coisas E sabe E já troco Alguma outra coisa Como eu uso Com módulo E já tô entrando Nesse mundo É engraçado Que tem empresas Vamos dizer assim Que vendem isso Há muito tempo Que tão se preocupando Né Já tão colocando A disposição Maneiras de você Interagir com os módulos É O modular na verdade É super antigo Né Acho que dos anos 50 60 Foi criado Pela Dolpho E foi meio deixado de lado E dos anos 90 Com o crescimento Da era digital Ali e tal Os caras Meio que voltaram A usar E E descobriram Essa maneira nova De fazer música Interligando as coisas E tal E poder criar O teu próprio Cint Com sequenciadores Com filtros diferentes Né Porque o Cint O Cint na verdade É a mesma ideia Né São envelopes Elefôs Volumes Mix e tal VCOs VCA Só que é uma coisa Exatamente fechada Às vezes Tu quer um filtro De outra marca Tu pode usar O filtro De outra marca Tu pode usar Às vezes Um filtro Como VCO Ou tu pode usar Um Elefô Pra fazer uma coisa Que não tem nada a ver Com elefô E assim vai Todo dia Tem pessoa Alguma pessoa No mundo Louca Descobrindo um pet novo De uma maneira De usar O módulo De uma maneira Diferente Meio que ninguém Usou Muita gente Também tem Essa dúvida Chega pra mim Provavelmente Pra você O pessoal Sempre pensa Assim que Pra você ter O teu canto De produção Você precisa De muito equipamento Muita coisa Eu acho Que isso Não cabe muito Eu acho Que é mais Aquilo que você Tá acostumado Que você Sim Tem disponível Mesmo pra fazer Claro Não Cara Conheço mil casos De pessoas Que tem estudo Gigantesco Um cara Milhões De sintetizador Milhões De compressores Equalizador Que custam Vinte mil reais E cara Não sai uma música E aí Eu conheço Cara Que tem Um laptop Fone de ouvido E já Fizeram Várias tracks Então Tipo Isso ajuda Claro É legal Principalmente Pelo conhecimento Quando tem Sintetizador Tu vai Saber mexer Pô Tu entende O que é Uma onda Como é Que as ondas Se juntam Como fica Como fica O filtro É legal Entendeu Sempre Quando tem Sintetizador Tu vai Aprender A mexer E esse Aprendizado Vai levar Pro resto Da vida Mas Isso não É o Essencial Não tem Que você Tenta Coleção De discos Quantos Discos Você tem Cara Eu acabei Ficando Com os Principais Assim Acabei Vendendo Perdendo Muito Disco E tal Mas Cara Eu acredito Que deve ter Sei lá Uns Três mil Discos Eu acredito Que essa média Um pouco Mais Que você Tinha Que você Tocou Enfim Acho que Isso é importante Às vezes O pessoal Esquece Disso Também Na parte De produção É Cara Eu tenho Um carinho Especial Pro vinil Porque Foi como Eu comecei Então se eu pegar Toda minha carreira Hoje Eu toquei Muito mais Com vinil Que qualquer Outra coisa Então Eu tenho Pô Às vezes Eu gosto De pegar Escutar Mixar Sabe É legal É também Uma maneira Diferente De Lidar com a música É diferente De tocar Com MP3 E tal Claro Que a praticidade Acaba Hoje em dia Ganhando Principalmente Que no Brasil Eu podia trazer Vinyl Pagar imposto Uma música Tem que pagar Petróleo Pagar o governo Pagar não sei o que Então sai muito caro Porque uma música É prazeroso Mas não vale a pena Então E eu MP3 Tu vai ali Antigamente Tu achava Uma música Legal Tu encomendava E tem um mês Tu poderia tocar ela Hoje em dia Tu vai ali Baixo na hora É Eu lembro do tempo Que a música Durava um ano Exatamente Poderia tocar um ano A música E hoje em dia É É totalmente Inviável Isso É A música Não ficou supérflua Assim Mas cara É tanta coisa Que a galera Acaba Toca um pouco a música Já vem outra coisa Já entra naquele espaço Ali E é legal isso Do formato Quanto que pesava Uma bag Com 90 mil O cara Fazia malhado Todo DJ era malhado Chegava lá Com dois cases E isso Chegava Você levava o que? Você levava uns 180 discos? Cara Levava coisa Sempre um case Grande Assim Um centisco Ou uns dois cases Dos 60 70 Assim Hoje em dia O DJ chega Com um saco De fone É Não É um fone Quando não é Aquele fone Aqui O cara Põe aqui O cara Não vai sempre Tocar sem nada Seu DJ Tá aqui O pendrive O fone Deu Engraçado Tem esse Isso que eu acho Legal da nossa profissão É que ela Muda todo no momento Seja na parte sonora Seja na parte De equipamento Na parte do formato Que você toca É isso que me meteu muito Na profissão do DJ Porque eu gosto As duas coisas Eu gosto de música E eu gosto de tecnologia Então um cara Juntou as duas coisas E então Você tem que saber Lidar com as duas coisas Quando você sabe lidar Com uma delas Não consegue Ficar na profissão E uma Mais uma coisa Que eu gostaria de falar Também Eu acho importante Eu sempre falo isso Enfim É onde eu dou aula É Eu sempre falo Que Hoje O artista eletrônico Eu nem chamo mais de DJ O DJ já mesclou As coisas O artista eletrônico Ele tem que ter O lado empreendedor Também E você tem sua loja Como é que foi Também expandir Um pouco Desse teu universo Cara Isso começou Muitos anos atrás Eu Eu tocava E tal E cara Eu sentia Que se eu meio que Dependesse dos outros As coisas não iam andar Sabe Tinha galera Que tinha suas preferências E tal E aí eu comecei a fazer umas festas Lá em Porto Alegre E aí cara Comecei a fazer umas festas E aí abriu uma agência Que o nome era Resistência E aí dessa agência A gente começou a fazer cursos Fazer festas Aí fazer rave Abrimos um clube Abrimos um clube E cara E aí cara Eu comecei A Espinha A Espinha E aí a gente fazia as festas Chamadas Fultronic Lá em Porto Alegre E cara E ali eu vi Eu vi assim Pô O mercado de música eletrônica É muito maior Que simplesmente tocar É um mercado gigantesco E cara É legal É super legal Chegar e dar um curso DJ Ensinar uma galera nova Que não sabe Poder trocar conhecimento É legal Fazer uma festa E pô Ver a galera Sabe Ali curtindo Todo aquele trabalho que fez Então Existem Todos esses caminhos Assim Que eu comecei a gostar De Trabalhar com isso Né cara E aí pô A gente tá sempre Pensando em coisas novas Vamos fazer uma festa Vamos fazer um label Vamos fazer Vamos fazer a loja Aí muita gente E as coisas normalmente Vem da necessidade Assim Muita gente pedia Cara Pô Queria uma camisinha Que tu Queria um boné teu Ou pô Aquele óculos que tu usou Tal Onde comprou E direto isso A gente fica Cara Vamos então Fazer uma loja Né E aí A gente acabou Fazendo a loja Agora A gente Há uns meses atrás Fez a parte Da loja de serviço Muita gente também Vinha Pô Quero Aprender Não sei o que Cara Quero ajuda Nisso Quero E aí A gente pegou Todos os pedidos Assim Colocou Nesse Que meu Serviço Que seria Uma parte Da loja Pra fomentar A música eletrônica No sentido De ajudar Novos artistas Em tudo Em equipamento Se o cara Precisa de ajuda Pra aprender Produção A gente vai Ajudar Se o cara Precisa de um Direcionalmente Carregado A gente vai Atrás Então É Exatamente Pra atender Isso Porque eu sentia Nessa necessidade Também Eu lembro Quando eu comecei Pensava Cara Eu acordava De dias E pensava Cara O que que eu vou fazer Hoje Pra ajudar Na minha carreira Não tinha nem ideia Se eu fazer um release Se eu fizer uma música Acho que essa é uma pergunta Boa pra se fazer sempre O que que eu posso fazer Pra ajudar a minha carreira O que que eu vou fazer Hoje pra dar um gás Na minha carreira E eu não sabia o que fazer Mas claro Eu não tinha esse conhecimento E até hoje Embora eu tenha Muitos anos de carreira Eu Tenho Serviços De fora De pessoas Que possam De alguma maneira Ver minha carreira De fora E dizer Cara Vai pra esse lado Vai pra aquele Então eu acho Que isso é muito importante E é exatamente isso Que a gente focou Tá focando agora Na loja Expandir mesmo Você Eu sempre costumo dizer Assim Pra galera Que eu converso Que ele é realmente Uma empresa Ele não é só um artista Ele tem que se tratar Dessa forma Sim De ter Esses outros produtos Entre aspas Sim Disponível pro teu Público Adquirir Engajar E tudo que não é Sim Exatamente Cara E é isso Sempre fazendo parcerias Com outra galera Que também tá no mesmo ritmo Que tu Que quer as mesmas coisas Que tu quer E assim Vai né cara Então É muito da escolha Do artista Se o artista Ficar ali Sentado Esperando alguma coisa Acontecer Pode ser até que aconteça Mas se não acontecer Ele vai continuar Ele vai mudar A chance é menor Exatamente O cara Não adianta ele querer mudança Se ele não mudar E não fizer alguma coisa Diferente Então É isso Cara Tem que ir Ir atrás De 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 ajuda Ir atrás De pessoas De parcerias Né cara Isso É O nosso mercado Às vezes é muito carente disso De realmente as pessoas Se unirem Por uma Por um determinado Da causa Que é Que é Como você falou Você Passar conhecimento Ajudar novos artistas Eu acho que isso é um aprendiz muito bom Sim Exatamente É A nossa ideia Realmente Cara Não é Uma ideia Financeira É uma ideia Que realmente Fomentar O mercado E quando isso acontece Acaba todo mundo Ganhando curso Tipo Quando eu fazia Essas em Porto Alegre Mesmo Fazia esses cursos E tal Cara Deu um boom gigantesco Mas por que? Porque a gente Estava ali Ajudando E a gente Também ganhou com isso A gente acabou ganhando O clube Tinha um público Super fiel Então todo mundo Sai ganhando com isso Então eu queria Agradecer demais Cara O bate-papo Eu que agradeço A sua oportunidade E a gente vai fazer Mais brincadeiras Aqui Queria que você deixasse Essa mensagem Para todo mundo Para o teu público Primeiramente Quero agradecer A oportunidade Valeu Muito legal Estar falando Para a galera Falando um pouco Minha experiência Minha vida E cara É isso aí Para a galera Quem ama isso Para realmente Fazer o que ama Fazer o que gosta Às vezes Realmente Não é fácil Mas tem que abrir a cabeça E pensar um pouco Mais estrategicamente As coisas que às vezes Ninguém é perfeito As coisas que não consegui fazer Procura ajuda Procura parcerias Pensa nisso Que a música eletrônica Não é só tocar Não é só festa Isso é uma gama gigantesca De coisas para fazer Que são Igualmente prazerosas E cara E continuar sempre aprendendo E se divertindo Acho que é esse o segredo Com certeza Valeu Obrigado E para todo mundo Se inscreve no canal Vai ter um card Aqui em cima Ou aqui embaixo Com o próximo programa Do Fabrício Valeu Viva o próximoこと Tchau.